E essa aqui não bate foto, só aquele que está na mão dela. Tá, não ficou bom. Lá para logo. Duas? Como duas? Você bate mais uma? Te amo, fotógrafa e seu dedão. Boa fotógrafa, coloca o dedo na frente da máquina, velho. Ah, não deu. Você meteu o dedão a hora que a foto cresceu. Você sabe que está com a duca, velho, mas você só é malvado. Você sabe muito bem o que está rolando em volta de você, né? Claro, claro que está fazendo foto dela.